Longe de casa Será que ela está me esperando Eu fico aqui sonhando Voando alto Perto do céu Saio de novo Andando sozinho Eu vou entrando em qualquer parada Eu faço meu caminho O rádio toca uma canção É o que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção E já não sei o que vou fazer Estou a dois passos do paraíso Não sei se vou voltar Estou a dois passos do paraíso Eu fico, eu fico lá Estou a dois passos do paraíso Assina com um singelo pseudônimo De mariposa apaixonada do Rio de Janeiro Ela nos conta que no dia que seria o dia do dia mais feliz de sua vida Arlindo Orlando, seu noivo Um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte Fugiu, desapareceu, descapedeus Onde quer que você se encontre Volte para o seio de sua manga Ela espera ver aquele caminhão voltando De faróis baixos e para-choque duro Agora uma canção Eu não quero ver você triste Eu saio de noite assim Eu saio de noite Andando sozinho Eu vou entrando em qualquer barra Eu faço o meu caminho O rádio toca uma canção O que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção E já não sei o que vou fazer Estou a dois passos do paraíso Meu amor vou te buscar Estou a dois passos do paraíso E nunca mais vou te deixar Estou a dois passos do paraíso Não sei por que eu vou dizer Vai, vai Essa é a música maior índice de beijo na boca da plateia E agora?